Conheça a sensação do momento SuperDigital VU-MITER VU Digital Multifeitos e Multicores Modelo padrão Rec 19 polegadas Vários recursos Diversos efeitos de VU Várias cores Controle pelo seu celular via Bluetooth Utilize em sua TV comum ou Smart TV Celular Notebook ou Netbook Computador Desktop Mini System ou Micro System Caixa Amplificada Som Modular Equipamentos de DJ Mesa de Som Mixer MP3 Player E muito mais Não perca Solicite o seu agora Corra, senão vai acabar É sensacional O SuperDigital VU-MITER É show É show É show O SuperDigital VU-MITER O SuperDigital VU-MITER É show O SuperDigital VU-MITER É show O SuperDigital VU-MITER O SuperDigital VU-MITER Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.